Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Nrap ao vídeo Soldier Boy, Eu Sou Perfeito e Nrap Capitão Pátria, o único homem no céu. Esse foi um valeu do Younger... Younger não, Young. Young Brenners. Muito obrigada pelo seu valeu, ele ajuda muita gente e bora lá reagir. A gente vai ter o palmo junto. Eu lembrei de... A gente tem feito essas coisas. Olá eu sou Soldier Boy. Ah é o Jin, eu vi na capa né, é o Jin. É o quê? Ah, é o Jin. Meu café tá frio. Ah gente, o que é isso? Tô nem aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o arda super-herói é o número 1? Onde foi? Onde foi? Eu te mando heróis para a guerra. E fui lá. Eu fiz história. Mãe Morto? É, eu pensei nisso Não há um cheiro É, eu acho que é um cheiro É, eu acho que é caro E a gente te odiava Caralho Não, obrigado Demais Quem são vocês e porque querem ajudar Querem que eu mate o capitão patrinho Então pode deixar hummm mas ele não deve ter muito legal cara de Entra aí, ó Hum, tá, porque não Tá, porque não Tá Ah, tá Que cunho, que cunho Que cunho Caramba! Eita, gente Será que eu tô achando a pessoa? Assim que eu bati o olho nele, eu pensei assim Por causa do capacete em si Nossa, Capitão América, né? Ele tava com escudo E aí, tipo, ele era coisa de guerra e tudo mais Nossa, Capitão América, real 40 anos congelado Aí, tipo, eu achei interessante o fato dele E, tipo, aqueles Como é que é? O Patria, Capitão Patria Ele é um Lomático, né? E aí ele falou assim Tá achando que aqui é em real, hein? Ó, moleque Espetitismo é velho Aí ele foi acender o Foi dar um laserzinho Mas Ele com certeza é Tem 40 anos, mas 40 anos parado também, né? Vocês ouviram? Mais de 40 anos Vocês já ouviram isso? Edna Morda falando Nada de capas Nada de capas O... Mas ele com certeza... Assim, o pessoal falou que... A menina falou que eles odiavam ele Bom, ele fala que ele é perfeito, irresistível, não sei o que Com certeza ele era um snob, né? Com certeza que nem o Capitão Patria, né? Mas aí por que o Capitão Patria aceito e outro não? Ele deve ter outras coisas É, ele bota medo em todo mundo, Capitão Patria também, né? Tá, e o Kiko? Casou com a Kiko? O outro é o Kiko viajar para Kiko O cara deve ter feito alguma outra coisa também Para as pessoas não gostarem Ou não Mas eu acredito que para onde alguém É, não Ele devia ter alguma coisa assim E tal Agora entre ele e o Capitão Patria, quem ganha? É, quem ganha, quem ganha Não sabemos Bom, não sei porque, é, não tem É Mas quem é mais forte O Capitão Patria saiu voando lá, correndo com o rabinho entre as pernas Com a capinha entre as pernas E... Não, mas aí... Né, agora vamos lá Capitão Patria O único homem no céu Porque aí ele voa É Pode Pode Tem que botar legenda Acho que não Só também, já é a mesma história Quem é o maior super-herói já criado Aí, ó Ele acha que é o maior Sim, já sei Mas Perguntarei pra mim direto e claro Que os verdadeiros heróis aqui são você Os sete estão sendo caçados E eu descobri o responsável A botada, a luz e estrela Tá dando pra esse arrombado Não, não vou repetir Sou eu quem fala aqui Então abate sua mão Se um do sete fala outro pra mim O meu laser vai fazer seu corpo É, agora ele tem medo mesmo Né Aqui é bem O que é isso? É? Canto não é? É isso aí. o que é isso que eu sou? você é meu maior fraco por causa de um vídeo que eu matei alguém a mídia só quer me ferrar por estar fazendo bem, estou protestando aos seus meios está todos aqui, se estejam bem, tenho o que eu penso não levanta a voz também, agora todos vocês começaram a me santagear só por um adeão, de alguma forma esse vídeo vai passar, não me apontou ação eu perdi pra impedir que você mate, mas garota quer saber de uma agora foi o que tu mandou, vai, pula não grite, não presta ajuda pra Deus, mandei pular, você não entendeu tem um homem no céu, ele sou eu quer falar pro mundo inteiro quem eu sou, vai, fala se não tiver o amor deles, eu irei, vai, não tenho o que no mapa quando você estiver em perigo, apenas um pode te salvar, vai e eu super aói de vivo sou capitão patria capitão patria capitão patria muito de um país tem um tal da américa ele é mano mônico humm 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 que cara é essa eu acho que eu estou com medo seu rei da selva eu não sei se eu sou mesmo quando a gente era criança que estava num quarto escuro que cuidou de você isso mesmo fui eu então deixa comigo que eu vou resolver e fala também né é é é é é ele se é 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 Eu sou parado de vivo, sou capitão patria Eu gosto de ajeitar dele Não gosto de ajeitar dele Gente, que raiva desse nome. Então, ele é mais prepotente ainda, né? Sim. Porque ele mata as pessoas, assim, pra... Cara, foi ele que atirou no... Gente, ele é aquele personagem que você odeia... Odeia-los, tá? Que você gosta de odiar, mas ao mesmo tempo você gosta odiando. Sabe aquele personagem que, tipo, você odeia, mas ao mesmo tempo você gosta de ver ele fazendo... Ah, tá. Entendido. Gente, que coisa horrorosa esse homem. Eu acho que não. Será que tem gente que gosta dele? É, com certeza tem gente que gosta dele. Mas, assim... Tem, pô. Cara... Mas é que olhando assim, cara... É que assim também a falta dele ficar preso não diz que ele vai se tornar uma pessoa horrível, né? Aí ele é, vamos querer ser presa e... Não, isso é muito relativo. Todas as coisas aqui são relativas. Mas, assim... É... Cara, que ridículo. Ele atira no avião. O ego dele é maior do que todos os... É. Os ego juntos. Gente, eu tô chocada. Passa, passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Piora. Piora. A segunda música. Piorou. Gente. As tuas estão olhando assim. Esse cara é um babaca. Ele é meio... Mas a música é legal. Não, sim. Ah, 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 ah. É muito legal, né? Ah, 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 ah. Capitão paga. Ele é um deus. Não, não, não. Não tem ele no céu e na terra. Não, não. Foi ele que disse. Não, 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 não. Imagina, deve ler. Ele pode ser a única pessoa que voa sem nenhuma parede. É. É, a única pessoa que voa sem... Não, é porque ele se acha tão bom a ponto de ser tão bom como um negro. Claro, não é não. É um merda. É um merdinha. E a gente não vê a série, a gente é um merda. Não, gente, não é falando, tipo... É, não, mas assim... Eu acredito que ele seja... Eu acho que eu vi uns comentários do pessoal falando... Ah, é um personagem preferido e gosta dele. Mas ele tem dupla personalidade. Então eu acredito que... Porque ele falando no espelho parece que, tipo, assim... Ele deve conflituar com ele mesmo, né? É, né? Por traumas, às vezes, e muita coisa. Assim, normalmente os personagens assim têm justificativas... De eles serem... Não justificativas que sejam... Não necessariamente... Assim... Vocês entenderam? Ah, não é porque... Que que... Entendeu? Tipo, não que seja plausível... Mas existe um antes disso. Não quer dizer que esteja certo. Entendeu? Sim. Mas existe uma história e às vezes as pessoas... Ah, tudo bem. É uma série. Agora se fosse na vida real é outra coisa. Ah, é uma série. Acaba gostando. Ele faz coisas que... Às vezes você queria que um herói nos filmes quisesse. Faz, e os heróis não fazem. Às vezes você quer que bate alguém. E aí, pô, esse cara vai matar. Eu assistindo Arrow, ele vai lá e dá uma surra na pessoa. Surra. Mas a gente quer que mate, entendeu? E aí ele vai matar. Mas ele matava. Ah, então ele não... Ele parou com isso. Entendi. Depois ele parou. Não, mas é isso. Às vezes tem isso também. Tem a galera que gosta de antagonistas também. Sim, sim. Ah, o Coringa. O Coringa é o próprio... Ele é um antagonista. Exato. Mas é um... Eu gosto de ver ele fazendo as vingas dele, entendeu? Eu adoro Coringa. Então, assim. Porque, assim, é um personagem caricato que conquista as pessoas. Eu acho que é carisma do personagem. Porque, às vezes... Arlequina também. Às vezes... Não é toa que tem um monte de gente que gosta de Arlequina. Às vezes a gente vê personagens com o mesmo perfil. Sim. Em séries diferentes. Mas um você vai gostar e o outro não. Sendo que eles fazem exatamente a mesma coisa. Tem os mesmos tipos de atitudes e pensamentos. Às vezes você gosta de um e não de outro. Por quê? Porque não tem carisma e o outro não. Um sabe te envolver e o outro não. Tem essas coisas também, né? Tem. Tem esse envolvimento de... Tem essas questões. Cara dojento. Cara dojento. Cara escuro. Mas é isso. Dá o quê? Dá. De ver. Mas é isso. Agora é saber como é que ele ia vendo a série. Então é isso, gente. Esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha pra ajudar. Compartilha. Pra ajudar. Valeu, gente. Bye. Tchau.